A Organização Mundial da Saúde diz Coma de 5 a 9 porções de frutas e verduras todos os dias. Mas, você sabe por quê? É porque as frutas e verduras ajudam a melhorar a saúde hoje. Ajudam a aumentar a imunidade e os níveis de energia. E as frutas e verduras ajudam a melhorar a saúde para o amanhã. Elas aumentam sua qualidade de vida. Por que suplementar? Cerca de 75% da população mundial não come a quantidade recomendada de frutas e verduras. Fatores externos que reduzem os níveis de nutrientes das plantas e a correria do dia a dia criam uma lacuna entre o que comemos e o que precisamos. Então, como ajudamos a resolver isso? É fácil! Com os nossos suplementos à base de plantas que contêm fitonutrientes. Nutrilite. A marca número 1 em vendas de suplementos alimentares de vitaminas e minerais.